E aí galera, beleza? Aqui é o Arthur Venceiro e um e-mail só pra mais um vídeo de Minecraft E hoje estamos aqui com o Bad Wars, junto com a Munkase E aí a gente vai jogar o Bad Wars mais rápido do mundo enquanto a Munkase digita no WhatsApp Ela garechou, na verdade Galera, se gostaram do vídeo, deixem o like aí, se inscrevam E lá no canal que vocês estão assistindo esse vídeo, galera, e bora pra partida Galera, começou a partida... Ah não, Munkase, por que você pegou todos... É aquele Bad Wars legal? É, mano, agora galera, tem que fazer uma coisa do início de todo o vídeo Tem que fazer uma coisa muito importante Sim, porque você tá gritando É, galera, esse é o Bad Wars que é rush, que você não para Mas eu tô preocupado, onde é que estão os poderes? Não tem poderes aqui Não tem poderes, João, esse é o rush Então... Ah, é verdade, é o outro que tem poderes Oh, mas cadê? Não tem nada correndo aqui não, cadê? Correndo tem a gente aqui, ó, eu tô andando correndo Não, mas geralmente ele botava bloco... Ele não botava bloco por você? Oh, o que é esse cara? João! E esse cara? Ok, meu microfone tava caindo, pelo menos eu ajeitei ele João, eu tô lutando, tô na luta aqui O que você vai perder uma briga? João, mata esse saco Não vai matar não! Matei! Não vai quebrar a cama não! Sou eu? Ai Ok, tem esmeralda vindo o negócio aqui Tô indo embora, tô indo embora, tô indo embora Vai embora pra onde? Ainda bem, ainda bem, ainda bem Tô pegando bloco, na verdade Ah, tá... Meu Deus, esse cara aqui de novo Quem são esses caras? Tem dois mundos, tem dois mundos Eu vou na base deles, eu vou na base deles Fica na base, fica na base Vai lá, vai lá, vai lá João, a gente tá sendo atacado por todos os lados Eu não sei se eu sou capaz de... Acontece, acontece, acontece Matei Pô, agora eu preciso de bloco pra tapar a cama Pera aí Meu Deus Quebre a deles Bandei! Quebre a deles Protege a cama, Mun Vou fazer isso mesmo Protege a cama que eu tô matando todo mundo Tô fazendo isso mesmo, tô protegendo aqui Boa, Mun Eu sei que você não tá protegendo a cama né, mas eu tô indo pra baixo Eu tô protegendo mesmo Sério? Sério? Pô, fique feliz, hein Não quer dizer, não quer dizer, não quer dizer guerreira MULQUÊS SEU CARA AQUI Tô levando a sua O herói chegou Matei ele Tô com dois corações, mas matei ele Eu tô fazendo mal Eu tô toda mole Jota, eu quero você acabar Que que é essa? Tô em porta base, tchau 10 mil pessoas contra a gente, véi Tô em porta base, Mun, tchau Tem 10 mil pessoas contra a gente, ô Bom, vai lá Mas eu vou morrer já Eu vou morrer já Eu tô vivo Quem sabe eu vou... Ah, tem um cara aí em cima se escondendo, hein Tá se escondendo um cara aí em cima Ele tá com 10 vidas, corre nele Não, vou correr ninguém não Eu tô com cama não, pra ver se tá Eu tô com raiva Ele tá com 10 vidas, espada de madeira, espada de armadura de couro Ó, ele tá te olhando pelo buraco Ele vai por ar Olha, olha pra cima Olha pra cima Ah! Azar dele Cadê? Vem quem tá com armadura de diamante Oh, eu fui cumbado É verdade Um dos com armadura de diamante Eu tinha morrido mesmo Ah! 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 Ninguém tá vendo Ninguém tá vendo Ok, eu posso fazer um espada de diamante Quatro esmeraldas Pode spawnar uma esmeralda aqui Eu vou na minha base Tem alguém na base, gente? Meu Deus, tem um cara rushando pra aí João, dá uma porrada nesse cara Dá uma porrada nesse cara Não, não vou brigar não Pra quem brigar? Pra quem brigar? Ele tá na ponte, ele vai te combar Ok, ele tá aí em cima Ele vai cair por cima Vamo ver se ele vai me combar agora Quando eu tiver isso aqui na minha mão Ele já chocou Meu Deus, essa galera tá combando muito rápido Que isso? O que é isso? Cês viram isso, galera? O cara tava muito rápido É, parecia hack, hein? Não vou mentir não Tava errado isso aí Vamo botar a culpa na Monquês? Vamo? Galera, a Monquês atrapalhou aqui Claramente Falou que tava protegendo a cama É, é complicado, mas... Não, é complicado Bom, pessoal, voltamos aqui A Monquês tá parada Ó Tá parada, tá parada Claramente aqui não quer Claramente que não quer ajudar o time Não, João Eu quero com toda a minha vida Tô coletando material aqui Porque eu tô sem nada Ah, cê nunca teve nada, né? Eu tô sem nada A habilidade Hã? Oi? Tô sem nada aqui, faz a ponte Ai, consegui! O quê? Peraí Bloco, 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 bloco Madeira, madeira, madeira Boa, vambora Ok, tá bom Vambora, 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 vambora Você vai querer ruxar em alguém? Então vai Ruxar em alguém, vou pegar diamante Ah, tá Vou pegar a espada Vou upar a espada Deixar a espada a gente muito mais forte Vou comer, vou comer É, pra mim você fica bravo Porque eu peguei os itens Eu falei, ué, não é pros dois, não? Vou pro meio, vou pro meio, vou pro meio Não, vai pro meio não Vai matar o cara Tem que matar os caras, mano Mãe, esse... Esse é jogo de PVP, mano Esse não é jogo de... Fazenda, não O que você tá rindo? O que você tem a ver? Ah, é porque no jogo de fazendinha Você fica só plantando e corta uma grama Um amigo seu? Tá... não sei o que é, né? Ué, o cara do azul, João O cara do azul que é nosso vizinho Dá pra gente ruxar nele Dá pra ruxar nele Eu tô... 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 Não, ele tá fazendo um alec em mim Que eu tô... tô sem igual Ele tá nem batendo em mim Ele tá só desviando Eu fico perplexa Ela fica só de... Olha de boca aberta O que está acontecendo? Ajuda pra você! Olha isso! O cara tem habilidades fora do comum Na verdade, meu querido Quem tem habilidades fora do comum É você Porque você é muito boa nas coisas, entendeu? É engraçado quando eu falo isso Ela não sabe se eu tô elogiando Ou se eu tô... zoando ela Ô, a gente deve matar ele Vamo lá Não, pra quê? Meu irmão... Puxa sua bandana Eu sou o Flash agora Vambora Mas o que é que o Flash tem a ver com bandana? Ah... Porque eu queria ser o Haikage também Aí eu falo ele Ah, o Haikage Qual o 2? Qual o 2? O 4 O 4 O 4? Ah, aquele lá fortão É Eu era o meu querido Eu convenci ela a ver Naruto E ela não parou mais E ela não parou mais E ela não parou mais Ruxa, ruxa, ruxa Ele tem bloco, né? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá, deixa comigo Vai, vai Eu mato ele Vai, vai Eu bato Eu bato Então vai, bate e eu quebro Ela falou, eu bato e eu quebro E eu comecei a quebrar Quebra um bloco, quebra um bloco Quebra um bloco, quebra um bloco Só um bloquinho, vai Quebrou E ainda matei um Boa, Vamo Keiza Brincar comigo Brinco não Brincadeira de brincar Negócio de brincar de dragão Brincadeira sem graça Ficar chamando do outro lado brincar de dragão Não, eu to brincando Não, eu to brincando É, então Você falou, brinca comigo Eu to brincando Meu Deus O cara da outra espada diamante Quer ir lá, amor? Ele ta quase morrendo Tô ruxando Talvez eu leve uma surra Mas eu to indo lá Talvez Talvez eu leve uma surra Talvez eu leve uma surra A chance dela levar uma surra é muito grande Mas ela ta indo lá Portanto é isso Positividade Levar na surra Levar na surra Ta que seis de vida Seis de vida, vai lá Ó amor, eu tenho deixado ele com 7 Ah, mas ele tava com 17 quando eu cheguei Ah tá Deve ter comido maçã Eu to indo lá pegar ele O cara que está indo com espada de madeira Atrás de um cara de diamante É muita coragem né Peguei ele aqui ó Ele não ta aqui não Não, ele ta no meio Eu to indo lá Opa as coisas da gente Na base da gente Ai, to quase matando Deu upgrade na sua armadura Matei Vamos lá Nossa como foi dificil Tengo dois corações voltando pra base Todo cagado Ah, ele dropou coisa Peguei As coisas dele Ok, você tem armadura de diamante? Não tem nada Quer conseguir pra mim? Eu peguei dois esmerados pra você Na base de palomão Ô vermelho ta na base gente Vermelho, vermelho, vermelho É tu né? É velho, é velho tu É eu percebi Você tava ficando doido Eu percebi Porque tem alguém correndo MUITO RÁPIDO Ah não Ah não O cara do azul vai me matar Vai pegar meus itens Vamo, volta lá Vou chorar Fiquei realmente muito triste Galera Eu fiquei realmente Caiu uma lágrima aqui De tristeza Sério Fala tão triste Eu to muito triste Eu to muito triste Eu to muito triste Ele fala tão triste Eu to muito triste Eu to muito triste Não, não fala comigo não Não fala comigo não Fiquei triste mesmo Fui lá no meio Coletei item Tudo mais E nada Sabe? Tudo que eu fiz Vem vô Ô coloca o bisílio Vamo lá matar eles O que colocar o bisílio Eu vou ter que quebrar aquele negócio inteiro Sabe pelo maluco Não, só quebrar 4 bloquinhos 6 10 6 10 6 10 16 Hum, 94 Ô o cara do meio É uma azul claro é? O cara do meio eu não sei Nunca conversei com ele Eu acabei de matar ele Tá bom, voamo Peguei 8 esmeraldas 9 Eu to contentei com quem aqui Tem esmeralda 9, 9 esmeralda? 10 Vem pra base e faz obsidian Eu acho que eu recuperei o seu item perdido Era um cara do azul claro Era um azul claro Obrigado Ô, passa nos diamantes e... Não, eu não quero pra mim não Era pra você os diamantes Ah tá Vou fazer obsidian Faz obsidian e faz armadura também se quiser Azul claro, Twin Islands Meu irmão, essa é a melhor estratégia do Bad Wars Qual? A nossa, não tem como fazer obsidian A gente tá fazendo o que? Ah, a gente tá... Não tem como fazer obsidian? Não Não tô achando obsidian aqui não Só se for muito burra Mas não tô achando não Ah, então eu acho que você não tá achando mesmo Olha aí Amarelo não tem cama Eu tô indo no azul, mon No azul não tem ninguém Você tá vendo que não tem? Tá vendo que não tem? É triste, mas eu tô indo lá no azul Fiz uma espada de diamante Tô indo no azul, mon Não tem ninguém no azul Vai Eu confio em você, Jay Vai, vai, vai Pode, pode Eu confio em tu Quebrei Eles tão sem cama agora Pronto, eles vão querer ir na base Meu Deus Ui Será que não tem obsidian? Um cara que me deu um susto Matei um Não, não matei Ele ficou com dois corações Eu acho que ele tá muito fraco Agora o azul tá bravo Na minha... Na minha vida não sei muita coisa não Mas que o azul tá... Putz, que espada é essa? O que é isso? Ah, você quer? Eu fiz obsidian também Tá Obrigado Eu já ia começar a gritar aqui Por que você não fez obsidian? Eu fiz obsidian Eu fiz obsidian Ah, não, obrigado É porque não tem obsidian Olha aí Procura obsidian Não, não vou procurar não Cadê os caras? Os caras do azul tão vivos e bravos Que isso Tem algum cara no mundo Olha o cinto do nosso lado Não quebrar a cama deles ainda É, dá pra ir lá Dá pra fazer um... Uma pérola Calma aí Eu tenho quantos suficiente pra fazer pérola Sério? Eu tenho três esmeraldas aqui São quantos? Eu posso fazer um ovo Fiz uma pérola É melhor um ovo Não Oh, me dá mais um ouro aí Ai, peguei ouro Ah, tô com três diamantes aqui, toma Fiz ou tentei Eu vou lá Pera, pera Deixa ele sair da base Eu fiz pra mim também Deixei com você Pera, pera Eu posso ir com você? Não Por favor Ele tá voltando pra base Vem logo, vem logo, vem logo Não, vai lá e destrói Só cai num buraco Tem um buraco em cima da cama Eu morri Não, cara Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Vem pra cá Faz um ovo, faz um ovo Como é que faz um ovo? Um, três esmeraldas Eu tenho ovo Você acha que tem quantas esmeraldas aqui na base? Toma, tá aqui, ó Tá aqui onde? Fiz Fiz, fiz, fiz E cadê você? Ah, tá aqui, nossa Fiz Vambora É melhor você me dar uma esmeralda, não? Ah, fazendo ovo a gente vai junto Entendei, vai Vai, 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 vai Tem bloco pra fazer a ponte lá? Não tem, né? Tem mais ovo Vambora Meu Deus Tá todo o esquema que eles ouvem, eu morri É só quebrar um bloco Vai, João, vai, João Quase eu caí aqui Caralá, a cama dele ainda tá aberta Tá aberta Meu Deus, eu não consegui Meu, mas agora a gente vai Agora a gente vai Eu tô correndo Quero matar um aqui Matei um, matei um Agora é com você Mata o outro Galera, que tenso Que tenso Quebrei Boa Galera, não existe dragão Mata ele Tem lá Tem dois Tem dois Tem dois Tentei matar um, mas não consegui Oh, matei um Eu matei um, acho Mata não, mata não Tô enfrentando dois aqui Tem um com cinco de vida Tô indo 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 Será que regenera quando mata? É... É... Hum... 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 Não sei Meu Deus, o cara tá com 14 de vida A gente tem que ir juntos Eu acho que... Matei um Ok Dois contra um Ainda consegui matar um, galera Meu Deus Vamo lá, Jay Vamo lá de novo Ó, a gente tá sem recurso Vamo lá matar o cara Antes que ele venha se vingar Vai lá, vai lá Vai você, vai você que eu tô desarmado total Não tem como matar com os palmas dele Eu acho Mas ele dar pelo menos seria dois em cima dele Entendeu? É verdade Vem logo, vai pra cá Tô indo, tô indo Ele tapou a entrada Não dá pra... Não dá pra tapar com... Soquinhos Dá pra abrir com soquinho Olha Meu Ele me prendeu com gole Safado O herói chegou Vai herói Dá uma soma nele Meu Deus Meu irmão Ele ainda me matou Matei Ele ainda me matou Meu Deus Tinha 21 esmeraldas no baú, Mooncase Dele? Sim Zoando, né? Peguei tudo Eu falo espada Até não dá mais Parece pra caramba mesmo Fazer duas pérolas Mano, ele tinha muito item Boa Um arco e flecha Ok, só tem a gente contra um, João E ele... Ele não tem cama Ele tem Contra um cara só E ele não tem cama E eu do arco Que eu... Perfeito Tô voltando pra base com espada e diamante e tudo Venha, Jay Ah, você já tem uma? Vou botar no baú então É, botei no baú Tem diamante Ok Pega a esmeralda e procura o cara Só vou fazer mais uma coisa Deixa eu pegar aqui Vamos construir uma cama Não Ai, caí no void Que? Cê não caiu no void com diamante não, né? Quer dizer Com a espada Não Não Oh, faltam dois diamantes Eu acho que não tem, peraí Toma Toma Cadê? Boa Agora temos a melhor armadura do jogo Só tem mais um cara Por que você não tá sendo muito violeta com ele, não? Verdade, desculpa, amor Vamos lá Toma a pérola pra você Ai, eu acabei com as esmeraldas que a gente tinha Ah, não, tem no baú Vou usar a bússola Usa você também Toma aqui metade Ahn Ok Cento e... Ele tá no meio que no meio Vem cá Me segue Eu sei que você não sabe usar a bússola Então me segue Eu sei usar a bússola Sabe usar a bússola? Sei, né? Quando tá apontando pra cima Tá apontando pra que direção? Não, não preciso Só preciso seguir pra onde tá apontando Oxi É Mario Crash Só preciso seguir pra onde tá apontando Nossa, meu Deus, precisou do melhor jogo do mundo É não, melhor ainda É o que? Ele tá no amarelo Eu vi Tô indo lá Ele tá forte Alguma coisa eu tenho certeza pra você Como nós faremos? Oxi Dois contra um Preciso de mais alguma coisa? Não, não, ele tá... Ele tá na... Ele tá meio que no dele Ele tá no aluno Eu tô indo na base ele Tô indo aí atrás Vem cá bússola Ele me combou Agora eu combi ele Entra o dragão Meu Deus, ele teve 30 filhos Toma ele, ele tá com sete de vida Matou, 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 matou Ganhamos Os gols até imbugaram Olha os teus amigos aí Olha os teus amigos aí Olha os teus amigos aí Galera, jogamos demais Nossa, ele ganhou Difícil, hein? Mas ganhou Nossa, a gente correu muito Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostou seu like aí embaixo Acho que é muito bom no canal Os gols estão comemorando aqui com a gente Mas então é isso Valeu, beijos e até Mais...